Se tu não doar, da praga eu vou rodar FB, sem, tu vai ter que mandar Manda, mas sem, que eu te boto na moral No meu burro, tá ligado? Não me leve a mal, pra fechar aquele quinhentinho Pra ficar boladão Deixa na sua família e no bem-estar deles, meu irmão Vai FBzinho Moleque bonitinho Moleque gostosinho Bora fechar o quinhentinho E aí, FB, o que tu vai fazer? Tu vai salvar? Vou deixar a tua família, meu irmão FB, fala aí pra mim